Um festival de criatividade e fantasias para todos os gostos. Foi assim um domingo gordo de carnaval no Teatro Amazonas com o concurso de fantasia adulto. A festa já é tradição da folia de Momo de Manaus e lembra os tempos das marchinhas, tudo com muito luxo, como manda o figurino. Esse é o 13º evento de desfile de fantasia, recuperando essa memória tradicional do carnaval amazonense com os desfiles de fantasia como havia no Rio Negro Clube, Ideal, Nacional, Barés, União Esportiva Portuguesa, em que eram desfiles de luxo e originalidade que movimentavam a cidade. Depois nós fizemos isso na frente do Ideal Clube, no Ideal Clube, no Larco São Sebastião e de uns anos para cá estamos fazendo dentro do Teatro Amazonas. A premiação foi dividida em sete categorias. Na categoria Melhor Idade, Marilda Nascimento foi a vencedora. Originalidade Masculina e Feminina levaram o troféu e Donete Barbosa e Fábio de Almeida. Na categoria Fantasia Luxo, Feminina e Masculina, respectivamente, o título foi para Ariane da Silva e José Machado de Souza. No item Melhor Máscara, Aurilene de Almeida foi a melhor avaliada pelos jurados. O concurso também avaliou o melhor casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, onde Valmir de Souza Júnior e Liliane Coelho levaram o título para a escola de samba A Grande Família, da Zona Leste da capital. Tchau!